O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto estadual. Vejam aqui, quando o seu veículo poderá ficar isento de pagar por este tributo. Saiba quando o seu veículo ficará isento do pagamento do IPVA. A cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, é uma taxa realizada pelos motoristas atualmente. Várias pessoas perguntaram, o governo federal não poderia emitir uma lei para acabar com este imposto? Neste caso, não, porque é um imposto estadual. Cada estado da federação cobra uma alíquota por este imposto. Apesar da obrigatoriedade para grande parte dos veículos em circulação, há casos em que não é necessária a cobrança. Porém, como falamos, esta regra varia de estado para estado da federação. Para saber se o seu veículo terá a isenção do IPVA, esteja atento às regras onde você mora. Confira a seguir o tempo mínimo de fabricação para a sua região. Neste vídeo, vamos falar apenas sobre a isenção do IPVA, sobre o ano de fabricação do veículo. Falando em palavras mais simples, de acordo com a idade do veículo. Então vejam. Nos estados de Roraima e Rio Grande do Norte, o limite mínimo é de 10 anos de fabricação. No Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Goiás, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Será necessário esperar por 15 anos. No Mato Grosso, será a partir de 18 anos. Já em Alagoas, Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, a data de fabricação deverá ter pelo menos 20 anos. Em Santa Catarina, a regra proporciona a isenção para carros produzidos até 1985. Por fim, Minas Gerais e Pernambuco funcionam de forma diferente e estabelecem a redução progressiva do valor a ser pago. Você pode entrar em contato com a Secretaria de Fazenda do seu Estado e solicitar informações como é a legislação ou a regra do seu Estado com respeito ao ano de fabricação do seu veículo. O DETRAN apenas recolhe os valores, porém são cobrados pela Secretaria de Fazenda dos Estados. Vale ressaltar que a base para avaliação será pelo ano de fabricação e não pelo ano modelo. Essa informação pode ser vista no CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, aquele chamado também DUT, o recibo de compra e venda. Ou no CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Você pode verificar tudo isso, esta fabricação, este ano de fabricação do seu veículo. Há muitas maneiras de se conseguir a isenção do IPVA. Pessoas podem conseguir de várias maneiras. Nós estamos aqui apontando apenas sobre o ano de fabricação do seu veículo. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado 26 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.